Olá a vocês ligados no canal da DP Esportes, estamos aqui com a Fórmula Masterclass, o dia hoje é feliz porque temos Fórmula Masterclass, é tão feliz que hoje é sábado, hoje é dia de eu tomar banho, então o narrador tá cheirosinho pra narrar essa coisa. Do meu lado estamos aqui com o Gabriel Schmuck, que eu nunca sei se tá saindo o som dele. Vamos lembrar que a partir daqui as coisas começam a ficar interessante, porque tem muitos pilotos sem emprego que precisa provar, e as vagas estão acabando já. Tem umas pistas boas aí, vamos lá. Segunda luz, terceira luz, quarta luz, quinta luz, vai começar o grande prêmio da Samarino, largou bem o Vettel. Mas será que o Kimi Raikkonen já vem pressionando, pressionando já vem o Kimi Raikkonen, vem Sebastian Vettel, vem por dentro, Kimi Raikkonen pega a liderança. E olha o Kimi sapendo, mas não consegui. E olha o Kimi sapendo, mas não consegui. A gente foi o de último. A gente foi de cá e pra último, deve ter largado pior que o Ferris, que ele já tava em penúltimo. Foi até um pouco fora da pista ali do Ambroso. A Lotus tá tão bem que ele tá dominando de ponta a ponta. Opa, quase teve um toque ali no fundo, hein. Não vi de Kimi com Kimi, mas ouvi uma movimentação estranha. É um anúncio por dentro, tomando o Rosberg. Tentou, tentou. Enquanto isso, massa em cima do Schumacher. As duas Ferrari brigando com duas Mercedes. Enquanto por dentro, passou o Felipe lá. Esses dois conhecem essa pista, hein. Verdade, um dos poucos que correram nessa pista, já. É. Só continuou no lado lá na Shikane ainda. Mas vem Sebastian Vettel, hein. Sebastian Vettel não desistiu. Sebastian Vettel que nunca andou aqui, pelo menos no G Formula 1. É. E aí ele errou um pouquinho, o Sutil tá chegando. Será que eu ziquei? O Ricardo pra cima do Massa. Será que eu ziquei? É. Vamos lá ver o Maus tentando retomar o Schumacher, talvez. Lá ver o Ricciardo de novo por dentro do Felipe Massa. Tentou de novo e não conseguiu. E o Weber pegou 6 posições. Caraca. E agora tendo pra pegar 7, mas lá vai empoder... Pela linha de fora e passou o Ricciardo. E o Massa perdeu pro Schumacher, entendi. É. O Sutil tá pressionando o Vettel, hein. O Raikkonen já botou quase um segundo. Não pode deixar o Raikkonen sumir muito, hein, o Vettel. Não, a Lotus fez um carro incrível pra ritmo de corrida. Tipo, mesmo que não pegue a pole, na corrida ele domina. Tipo, não tem. Ele se encaixou certinho com o Kimi, hein. É. Tipo, combinação perfeita eles fizeram isso. Comparada muito boa. Parece um pouco o que a Mercedes fez esse ano, na vida real. É. É. A diferença é que eles não fizeram carro bom pra classificação. Eles fizeram carro bom pra treino livre, pra... Treino livre, classificação, corrida. É, Mercedes da vida real fez carro bom pra tudo. Será que a gente não chegou no... O Vettel consegue chegar na reta, mas o Kimi... É. Deu pra briga ali atrás. Lá vem o Kubi só sofrendo pro Grosjean. Vou lembrar que o Kimi já correu nessa pista, já. É. De Fórmula 1. Mas eu acho que tá mais interessante a briga do Alonso, hein. Pressionou, pressionou? O Alonso deu aquele, opa, tô chegando, Rosberg. E lá vem o Vandergaard chegando no Grosjean. Tá todo mundo muito perto nesse meio, ó. Nossa, Samuel, eu te odeio, mano. Você falou que ia torcer pro Kimi, mano. Mano, torce pra Makita, torcer pra Makita, porra. Por enquanto as duas Spikers quietinho lá na quinta e sexta posição. No top 6, a única posição que mudou foi o Raikkonen e o Vettel. O Sweetwatch tá chegando cada vez mais no Vettel. O Liguz também tá tentando atacar o Vandergaard. Vamos lá, o Dambroseu, o... Ah, veio o Sutil. É. Aí o Schumacher pegou em cima do Botan. Vai fechar a porta? Fechou a porta, Vettel. Na Nina não. Fechou, agora fechou mesmo. Vettel pros Boggs. Tá dentro, será? Começa com estratégia de pizza. Começa com estratégia diferente da Red Bull. Já jogou por dentro quase se tocando. Lembrando que a Red Bull faz umas estratégias diferenciadas. Vamos ver o que fazer agora. É. E o Button passou o Schumacher. Será que o Kimi Raikkonen vai levar a terceira dele? O Boemi entrou nos pontos, hein? É. Importante pro Campeonato de Construtores. Detalhe pro Vettel conseguindo segurar o Sutil. E o Vettel já começou a tirar o ritmo pra poder pegar o... Box. E ele conseguiu tirar do... Do Raikkonen. O Vettel tá andando bem pra uma volta que vai pro pitch. É. Ele usa atacando... Atacando muito o Vandergaard, né? Isso lembra muito as estratégias que o Schumacher fazia. Que ele andava muito forte na volta que ele ia pros boxes. Pra tentar não perder tanto ele... O Vettel derrubou um cone ali. Porra, Vettel. Vamos ver o pitch do Vettel. Pra mim eu não consigo ver o tempo. Parece como... 500 segundos. O louco Haber. O Haber... Massa passou o Schumacher. O Schumacher vai retomar do Haber. E retomou. Nossa batida forte! Qual? O Boemi já era. O Weber também. E Schumacher fora da pista também. Wow, confusão. Confusão em caos. O que aconteceu? Confusão em caos. Yellow flag, yellow flag! O Weber fora da pista. O Weber ficou estacionado pra fora da pista. O que aconteceu por aqui? Ah, Sutil bateu! O Sutil errou e rodou na cruz. Quando ele foi voltar pra pista ele bateu no Boemi e jogou o Boemi pra fora. Ah, o Weber não tá cooperando. Ele tá atrapalhando o Vettel. E o Boemi foi e voltou pra pista e bateu no Weber. E o Schumacher também foi fora da pista, nossa. A cena mais agoniante pra mim tá sendo agora. Que o Weber voltou pra pista e ele não deixou o Vettel passar. O Vettel tá... Nossa... O Schumacher foi tentado e o Weber perdeu a pista. O Vettel não consegue passar o Weber. O Weber tá atrapalhando toda a estratégia da Red Bull. O único homem que podia parar o Raikkonen aparentemente não consegue ultrapassar o Weber. Meu Deus do céu, que cena agoniante. O Raikkonen quase bateu no Kubits nos boxes. Nossa, que caos que deu, hein. É, mas parece que não tem negócio. É, agora ele usa o Underguard brigando pela liderança. E o Vettel acho que caiu pra quinto na corrida. O Weber em último. Nossa, o Weber caiu pra... O Vettel caiu pra oitavo. Senna e Hamilton ficaram até lá do lado nos boxes. O Vettel atrapalhou... O Weber atrapalhou tanto o Vettel que ele caiu pra sétimo. Sétimo ou oitavo. O Direst tem vigésimo primeiro. Ricardo caiu pra vigésimo. Ele tava lá muito bem. MOU! MOU! Ah, tá. O Vettel tem um décimo quinto. Eu vi... Eu confundi as coisas. Eu achei que o Raikkonen tava atrás do Vettel por um tempo. O Vettel caiu pra décimo quinto. Hã? O Vettel décimo quinto. O Verne... O Verne deu... O Verne deu passagem pro Raikkonen como se tivesse... Blue flag quase, parecia. Iiii... Ah tá, não. Eu ia falar o Boemi, mas... Boemi já tinha batido. Boemi que não foi pros boxes por causa que o Kubica tava lá, hein. É... Vai ter um trabalhinho pra consertar esse carro, hein. É, meus amigos, eu acho que vai ter reclamação no box da... E o Sutil continuo... Agora tá em segundo ainda. Mas ele já parou nos boxes? Não, eu achei não. Não, vai parar nos boxes agora. Triste que o Sutil tava tão bem, então eu não pode... Ele rodou sozinho na primeira chain, hein. Acho que vai ter reclamação da... Acho que vai ter reclamação nos boxes da Red Bull, hein. Vettel não deve ter gostado da atitude do Weber de não deixar ele passar, porque o Vettel caiu pra cês. É... Fez não, Kim. E eu tô gostando do que tá surgindo ali na frente. A gente viu a última corrida uma rivalidade surgindo dentro de uma equipe, né. É... Uma equipe que começa com o S e termina com o Spy. Caralho. Começa com o S e termina com o Piker. É... Teve... Kedo Vandergaard tirando o Grosjean da pista. É... Teve umas coisas aí. E eles tão se aproximando de novo. Os dois líderes pararam, vamos ver. É Raikkonen líder já. Não tem nem o que fazer. A time Raikkonen sozinho já ganhava, já não usava nem de carro. É... Mano, é incrível, minha zika. Só porque eu mandei aquela informação de... 100% das vezes o piloto que era Poli ganha a corrida. Nossa, sei, hein. Mas olha o Rosberg. Olha o Rosberg pra cima do Vettel. O Vettel fechou a porta. Manta Slava e o Vandergaard por dentro. O Grosjean quase se tocando de novo as Spikers. Tá muito boa essa... Tentei ter três pilotos brigando pelo P5. Na verdade, dois porque eu... E esse Spikers? Mas de novo por... Nossa! Certo. Massa brigando pelo pontinho, hein. Põe por dentro o Felipe Massa! Quassa! Se tocaram, mas não condicionaram. As duas Spikers tão no limite ali de se bater. Tão quase, né. Briga pelo pod, hein. Quem diria, mas Spikers não pode. É... E o Kubica vem sedento, hein. Pô, eu fiz um teste. É, aqui... Acho que é anteontem. E tava exatamente assim. O Kimi tava longe. O Kimi tava 15 segundos do Kubica. O Kubica tirou 4 na última volta. Nossa, mas o Schumacher tem décimo oitavo. Tristinho. Olha, galerinha. Eu, se fosse vocês, tomava cuidado com o Kubica, hein. Porque o teste que eu fiz, ele tirou 4 segundos em uma volta do... 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 O Kimi Raikou de uma vez. Não! É, ele deu bem na pista. Plô, a Red Bull tem ponto, pelo menos. Tá em quinto com o carro. Não zica. Eu lavei de novo as Spikers. Eu tô vendo de camarote, tava vendo pela visão do Vettel O Rosberg! Nossa, o Rosberg ameaçou passar O Rosberg já correu aqui também, né? Acho que sim É, em 2006 ele corria? É O meu Rosberg, tentou, tentou Vou ficar vendo aqui na câmera do Alonso, que ele tá basicamente vendo tudo E o Lewis agora tá atacando o Rosberg também Então tá uma baita briga aí Vettel foi pra fora Por enquanto o Rosberg tá mantendo O Rosberg não, o Kubica tá mantendo uma diferença interessante Eu acho que o Kubica tá guardando uma... Alguma coisa pro final da corrida É O Massinha brigando por um ponto pro Sutil Que caiu muito em o D'Ambrosio É, mas sabe quem não tá escondendo nada? Lá vai o Sutil Tentou atacar o Alonso, bem onde o Raikerem bateu Sabe quem não tá guardando nada? É Que é do Vandergaard, tá indo pra cima do Granger O Granger fechou a porta de novo Esses dois tão caraventinho mais perto E a briga é a briga ali atrás O Rosberg quase E o Button já tá chegando ali no Alonso Ou se fosse a Spark eu já mandava um... Piloto estraga um carro pra casa Olha o Button em nono, pegou seis posições Nossa, o Rosberg jogou por dentro Tocou até um pouquinho ali Ah não, de onde surgiu o Button? É tipo um cavalo de 2011 Ele só aparece no meu na frente Lá vem o outro Então você quer dizer que ele vai ganhar corrida? Não Nossa Chegou, bota um em cima no Alonso Esses cinco aqui ó, do quinto pro nono tá interessante Mas tá interessante também o terceiro e o quarto Resumindo, tira no top 2 Mas peraí, olha... Olha o Cubit, você chegou também Dois segundos aí O Cubit tá na última volta Jogou por dentro do Rosberg Nossa, cara velho Esse quase passou Ele tá ali pro top 9 Nenhuma atirando em Spyker Olha Falando em Spyker Que é do Vanderguard Não, mas agora é por fora A Gruja fechando a porta Ah, não Lá atrás continua a briga E o Lioz passou Lioz e o Vettel tentaram também Vettel novo, fala o Alonso É, Alonso Jogou por dentro Juro que eu tinha visto algum carro parado No meio da briga E o Button também vai, hein Será? MOOOOO Ali, detalhe, pra esses três aí Os três já correram na inimola É O Button, o Alonso e o Rosberg E os três já correram aqui É Eles conhecem Lá da lado Lá da lado Jogou por favor Lá da lado O Button não desistiu Eu achei que o Button ia ceder Fui por dentro Button Teve que ceder Teve que ceder, senão não dava É E o Lioz e o Lioz Eu quero ver pra cima do Vettel O Cúbita O Cúbita O Cúbita está tirando 0.1 a cada volta É Acho que ele nem correu aqui O Cúbita não O Cúbita não O Cúbita não, o Cúbita está exprimindo o Vettel Dentro Cada vez mais perto Enquanto o Sutil Tenta com a sua lança E o Lioz e a briga lá pelo P5 Já meio que deu uma Deu uma O Lioz está tentando Mas não está com tanta intensidade Com o Rosberg A briga está boa ali mesmo É A briga pelo P8 Acho que os pneus estão começando A ficar muito desgastados Eles vão ter que parar de novo É Agora que eu vi que são 28 voltas E não 25 Corrida mais longa até agora do calendário Corrida mais curta em volta Vai ser SPA É Vai ter umas 15, 16 voltas Porque o meu tamanho Ele é bem distante Eu quero ver o tempo que 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 Oango É O tempo É e o всегда 8 E ollä Carroалы E o Kubica fez 1.15.1 Eu sou o Hamilton ainda Hamilton tá muito tempo preso atrás do Diresta E agora o Diresta vai pra cima do Ricardo Boemi nos boxes Boemi é o primeiro piloto fazer a segunda parada Ah, o Boemi meio que né... não tem muito o que fazer nessa corrida Ele tá ali só Acabou de tomar a volta do Kimi hein Ah, se o Boemi ainda toma... Não, não vai tomar não O Kimi tem que parar nos boxes hein Pensa se o Boemi... O Boemi tá sem as traseiras Acho que por isso que parou Eita, mas o Boemi não tinha nenhum dano na asa Deixa eu ver... tinha sim Tinha? Então não vai subir O Boemi foi tentar passar no Kovalainen Perdeu a friada e deu na traseira E hoje a listinha do Boemi tá ficando complicado de defender hein É... Brigas nenhuma muito interessante Até as Spikes se separaram um pouco Mas o Kubitsa nunca teve tão próximo O Boemi não voltou no Kubitsa lá Hã? O Boemi voltou atrás do Kubitsa Pô, se a Toyota tivesse acertado um pouquinho a Speedstop Eu acho que dava pra... Se o Boemi tivesse batido um pouquinho depois Dava pra voltar na frente do Kimi hein Né... Tomou volta o Boemi Obrigado, Boemi Mas olha quem tá parando nos boxes agora é o Kovalainen Essa parada vai ser demorada hein Será que voltam na frente do Kimi? Não tem Tô nem Canal a um board do Kimi Pra... Pra fins de análise As duas Spikes também pertem, talvez Mas... Gato, vou voltar bem atrás, o Valangio vai voltar bem atrás, eu acho que teve uma, acho que teve a Spike, OLUZE! Vai o Luz, e o Alonso também, jogou por dentro, traseiro o Veto ainda, o Alonso também, minha briga de trás está boa, com o Valangio na frente do Batman. Agora eu vou flag... Ou não! NUUSSSS! OOOOOO! Vamo ver, vamo ver, aqui, réplay. Eu vi, eu vi. Eu acabo perdendo. Nossa, pegou o top 10 por causa disso. Eu não presto atenção então peraí. Nossa, pegou um pontinho por causa disso. Até se prenderam ali O Logo lá vai e surtiu por dentro do D'Ambrose Jogou de um lado De um lado e passou O D'Ambrose agora tem dano no carro Tem dano? Tem, tem no lateral um pouco Amanhã tem VF4? Não, não sei quando vai ter VF4 Ah, tudo bem, vamos ver Acho que essa semana, acho que semana que vem tem Semana que eu falo Domingo pra, acho que tem Vai que a gente faz uma coidinha Lá vai de novo o Liuzi Não, fechou a porta Olha o Kubitsch, chegou perto Tá diminuindo Lá vai o Rosberg pra cima do Liuzi E jogou por fora Foi na Brita Tentando passar Só o Button perdeu muito E o Lava Alonso jogou por dentro Tocou Tocou O Button perdeu muito Muito tempo Massa no top 10 As duas Ferrari pontuando Até aquele ano não Tem tipo o campeonato Até a briga do décimo quarto Até o décimo oitavo Tá boa Todo mundo muito perto Ricardo liderou no trenzinho ali É, meus amigos Esse pneu não tá muito ruim não E no Schumacher Bita, deu uma errada Tudo que ele tirou nessas últimas seis voltas Ele tem que recuperar agora Nossa Ele tava a 1.7 Agora ele tá a 1.9 2 Ah, pelo menos não rodou Eu vou no Que nem o Liga O Liuzi não Não sofreu Oh, o Vettel Eu acho que o Vettel vai ter que economizar daqui a pouco Tanto de ataca Ele tá sofrendo Ih, a Alonso também deu uma erradinha Ele perdeu um pouquinho O Liuzi Não O Alonso perdeu um pouquinho da curve Tocou na brita Pra ter um pouco do lugar Liuzi Nossa Oh, oh O Schumacher foi pra cima É, é uma coisa Oh, traseiro o Schumacher E o Raidfeuze não tá mostrando serviço Isso não é bom pro contrato dele Lá vai o Schumacher jogou por fora Jogou na brita E o Tocou com o Pérez Pérez agora passou o Schumacher Pérez é um pouco de empurração O Hilton finalmente passou o Gerester Depois de muitas voltas O Pérez perdeu as posições O que ele manteve Manteve o strike O Fama Não Pérez Nossa, o Hilton empurrou pra fora o Gerester Pérez é um produto com uma pista Que pegou mais posições E esse split stop, hein Não vai acontecer, não Ah, vai que pilha é o dura, né Um 15.8, um 15.9 E o Robert Kubica virou bem parecido com o Raikou Sútil, será que ele vai tentar atacar o Master de novo? Ele vai na reta principal Lá do lado Passou Agora ele tem a linha de dentro Tem a linha de dentro Mas tentou defender por fora Ele tem a linha de dentro Que bonita Nossa, mas nenhuma tá funcionando a daça Cadê o Hilton Ah, tá lá atrás Lá vai agora o Pérez em cima do Ricardo Jogou por dentro Jogou por dentro E tentou Tentou, mas não conseguiu Até um pouquinho E o Hilton já tentou passar o Senna Que ele tá preso atrás Acho que o Raikou nem vai fazer mais uma volta e vai parar Não é possível Esses pneus não tão bons, hein Ah, dá pra tirar uma foto aqui da Williams E falar que a Williams tá em segundo e terceiro Mas eu dou uma traseiradinha Eu acho que a Spyker fez o famoso O outro traseiro que eu trago um carro pra casa É, o Multi201 ali Tipo, não se ataque, é só o Trage pra casa Olha, o Kubica virou mais rápido Um 15.9 e o Raikou nem um ponto 16.1 Pérez passou o Daniel e o Ricardo Não Pérez não ligou E o Alonso agora perdeu Nossa, jogou por dentro Sutil do Marrança Jogou, tentou Pérez por fora Parece que coube Pérez vem por fora O Ricardo fechou O Dombroso tá tentando chegar ali Tensouro retomando o Sutil Ih, pérez, você tocou no Ricardo Aquele toquinho de Elza e Pneu Aquele toquinho que na vida real dá um estouro Dependendo da intensidade Bem, um estouro daqui a pouco vai ter o Pílido Raikou Se não parar logo Se ele tá levando Tá levando aí o Pílido Na verdade a gente com o Pílido do Vettel Que vai ser o primeiro a estourar Rigo no sistema passou o Fumaker Um 16.0 O Raikou nem um 15.9 Enquanto o Weber tem um 23º Ele passou o Glock Foda que o Bormir vai tentar tirar a volta do Raikou Ele vai começar a atrapalhar o Raikou É, vai tentar tirar a volta Volta 20 de 28º E adivinha? Nada de Roberto e Kubica Nada de nenhum dos dois pararem nos boxes Será que o Kubica... Se eu soubesse que o Raikou nem iria para os boxes Eu começaria a economizar Mas eu não sei se o Raikou nem iria para os boxes sabendo que a ameaça tá pertinho O Vettel nos boxes O Vettel vai para os boxes Primeira? Mais alguém, será? Não, só ele O Alonso tentou jogar o Pílido do Rosberg e tocou Deu aquele toque Será que é mais uma daquelas estradagens da Red Bull? Será? Eles são os pontos, hein? Não é possível que eles vão jogar essa corrida fora por causa disso Acho que a Red Bull tem... Uma coisa do Pílido lá na Caldade de Goiás É os gants de pneu Tá ruim, hein? É só ele, mano Do grid inteiro, né? Tem agora 8 voltas para acabar Um 16.4, um 16.3 Vou botar nos boxes Grosjean vai para os boxes Acho que começou as paradas Alonso vai para os boxes Começou, né? 3.10 de paradas Mas o top 2 não vai para os boxes 3.10 de paradas para o Vettel De saber Quê? 3.10 Eu ouvi 10.3 O Luco, o Pérez jogou para a chama do Ricardo Tentou ele Ricardo fechou a porta Lá veio o Hamilton Vai tentar jogar por fora Só tem que tirar o Pé por causa do Ricardo Hamilton tem menos boxes Só que o Pérez agora jogou por Hamilton O que foi? Maldonado O Natalinha quase não tira a coria do Vettel Nossa Deixa eu até ver isso aqui Deixa eu até ver isso aqui O Robert Kubrick você nunca teve tão perto 1.6 Nossa Nossa O Natalinha de nada Nossa Ele tocou aquele Tocou o pneu hein Oh Mas só que agora o Vettel tem tráfego Tem tráfego ali hein Agora que o Hamilton vai pro boxo direto Tô tentando retomar Meus amigos E o Raikkonen Até agora não é nada O Grugia também parou né 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 De novo Tô começando a desconfiar Tô começando a desconfiar Tessa parada Nesses top 2 aí Tessa estratégia do top 2 foi boa O Pedro deles só começando a ficar caraca Tô começando a ficar caraca Eu fico novo defendendo do Pérez E Pérez finalmente passou Por fora na primeira cena O Vettel voltou O Vettel tá na frente do Alonso hein Continua ali Só que o Alonso vai tentar jogar por dentro Quase se estocando Alonso até deu uma traseiradinha ali O Kubica virou bem mal Nessa última volta O Kubica virou bem mal Tô começando a ser um pneu hein É meus amigos Eu acho que a gente já pode falar um F pro campeonato Já Esse campeonato acho que ele já deu É o Diário do Kip É Esse campeonato é um campeonato 1.16.4 1.16.4 1.16.9 Ele tá chegando em mais retardatório É o Webber Que tá ali na frente E não vai parar de novo Massa em 7 O Sutil tentou atacar de novo Só que agora o Sutil pegou ali de dentro Para as primeiras curvas Só que lá de fora tem uma extração hein Será não Massa puxa meu O Sutil traseirou Essa traseiradinha Deve dar até um medo no Sutil Porque ele já rodou por causa disso hein Eu tô achando Que Red Bull não vai pôr não Kubica nunca esteve E o Alonso passou o Vettel Kubica bem longe Kubica sofrendo demais com os pneus Ele não vai parar não Porque tem o Underguard ali Ele vai ter perdido pro Alonso hein Os dois super não novos É Mas eu tô começando a achar Eu tô começando a achar que Red Bull não vai apontar não É Esse circuito tá difícil de ultrapassagem E eles podem ter feito aquela estratégia E tentar ultrapassar no final mas Só que agora o Alonso também tá preso atrás do C né O top 2 eu acho que não para É Acho que eles conseguem me levar até o final Se o Underguard for esperto também não para Olha Agora o Cumballine tem ultimo Será que o Heiber ainda dá a volta no Webber hein Será que o Webber vai atrasar? Será que o Webber vai atrasar? Será que o Webber vai atrasar? Tô virando mais alto que o Heiber provavelmente Vai quando ele tá de pneu Olha o Senna Tendendo retomando o Vettel Isso deu ruim no Brasil na vida real hein É meus amigos Acho que a Red Bull tentou fazer aquela Lensidade maluca deles Que nunca deu certo Não deu certo de novo Estou aqui dessa vez a Ferrari foi junto né Pelo menos com o Alonso Tô olhando aqui no grid Vai que alguém não para também Tipo o Massa vai pontuar Ele que tem contrato já Ele já assinou com a Ferrari de novo É já tem mais um aninho garantido Lá vai o Webber É eu já desencantei já Com a próxima vitória do Robert Cougars Já tá 4 segundos já Ainda vai que o Webber já tá tendo drive de tomar também Retomar, atirar a volta no caso É Retomar a volta dele Será que o Peres vai pontuar? De último Nossa, esse é bom Rumores aí Rumores que pra próxima temporada Qualy possa não ser transmitido Qualy em outro Qualy no mesmo dia Que é até a TL Não transmitido É Eu até não lembro de nada corrida Só que sim Não sei Pode acabar batendo aí A gente foi preso atrás do mal do lado Essa filhinha aí No décimo sétimo ao décimo terceiro E de novo o Ricardo na frente A gente tá segurando geral E o Rosberg em quinto hein Fazer uma boa corrida do Rosberg Segui 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 Kubica de novo no pódio Segundo pódio Segundo pódio seguido Eu vou ver aqui quantos pontos Kubica tem no campeonato Eu tô começando a desconfiar Que o Kubica pode ser o vice Aí a gente vai desafiar o Kimi Diresta fechou a porta pro Vettel O Alonso já passou Mas ele foi por dentro Passou Fácil O Kubica tem 25 pontos Com isso Ele vai pra 43 Mas ainda tem esperança que o Kubica tá economizando E vai atacar nas ultimas mãos Pintas agora O teste que é ruim Ah No teste que eu fiz Ele literalmente atacou na ultima E agora o Schumacher foi fora da pista E bateu no Vettel Senna fora também Nossa Agora o Brogan ali ganha esse replay Que essa foi boa Sim Na ultima volta da corrida A segunda parte da segunda chicane A segunda parte da segunda chicane Isso da volta O Schumacher foi tentar jogar por fora Foi na brita Foi voltar e Subiu no carro do Vettel E o Senna também foi fora da pista Tentando desviar Tudo sujo Tô vendo o replay aqui pela transmissão É Errou Errou o Schumacher E voltou batendo E subiu em cima do Vettel É E lá vai agora Alonso e Vettel em cima do Riccardo hein Sai quando a gente faz zerou Alonso jogou por fora Tentou o Vettel Jogou por dentro do Alonso Vamos lembrar também Alonso Alonso Quase rodou E perdeu a posição do Vettel Eu tô aqui no nosso cabeça né Ela vai jogou por dentro O Riccardo passou Passou o Alonso Também veio também Abre a última volta Que vem a Alcon aí Já Agora Alonso vai jogar por dentro pro Riccardo Vamos roda a roda O Riccardo tem de fora Na pista E lá vai o Schumacher também Abre a última volta Kimi Raikkonen Jogou por dentro Ah Tentou fazer a corrida mais Tentou fazer a maior corrida do campeonato Não Perdeu Alguma corrida teve 36 minutos Esse aqui vai ter 35 e pouco Não esse aí 36 Contudo com esse Coisas fora da corrida né Jogou por dentro O Schumacher passou Enquanto agora o Maldonado Jogou por fora Do Pau de Resta E passou Imagina o Boemi Bate no Kubitz E se abandona Ou acaba caindo Nossa Riccardo retomou do Schumacher Só que o Schumacher Tem carro Tem mais carro Agora que eu prego a pensar Teve que frear O Maldonado Passou o Schumacher Wunderguard em terceiro Foda-se mano Wunderguard em terceiro Acabei de lembrar disso Maldonado Passou o Schumacher Tiro direto Tiro direto Também vem pra cima De novo Maldonado pro Kimi Terceiro Quarto Liuzzi Uma boa corrida de novo Liuzzi Osberg Osberg Quinto Button numa excelente corrida Em sexto lugar Liuzzi maior volta ainda Felipe Massa Em sêntimo Passou Oitavo Sutil nono D'Ambrosio Décimo Grosjean Conseguiu passar O Kamiko Baite no finalzinho Ilha da Finlandia O Kamiko Baite no finalzinho O Kamiko Baite no finalzinho O Kamiko Baite no finalzinho